Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é, ele perdeu o interesse em você? Vamos ver se essa pessoa perdeu o interesse em você, vamos ver como essa pessoa está em relação a você. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir juntos, tá bom? Então, opção 1 é o diamante verde, tá pessoal? Opção 2 é o diamante da cor roxa, opção 3 é o diamante vermelho e opção 4 é o diamante amarelo. Opção 1 e 2, para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado, casada, morou juntos. A opção 3 e a opção 4 são para pessoas que estão conhecendo alguém, ou já conhecem alguém, ou estavam conhecendo alguém, tá? E você quer saber se essa pessoa perdeu o interesse em você, como ela está em relação a você, tá bom? Simples, objetivo, fácil de entender, não é? Então vamos ver se essa pessoa perdeu o interesse em você, como ela está em relação a você no dia de hoje, tá bom? Peço que compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho. Por quê, pessoal? Na medida que você faz isso, você ajuda o crescimento do canal. Muita gente assiste o vídeo, mas pouca gente deixa o like, pouca gente deixa os comentários, tá bom? Dito isso, vamos iniciar a nossa tiragem. Vamos agora para a opção número 1, o diamante da cor verde. Preste bem atenção, traga a sua energia para cá. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente conseguindo os objetivos aí. E eu só tenho a agradecer a vocês, tá bom? Opção número 1, o diamante da cor verde. Mentaliza aí. Vamos ver aqui se essa pessoa desistiu de você e como ela está em relação a você. Mentaliza aí, tá? Traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos desvendar aí. Lembrando que a opção 1 é para quem já teve relacionamento sério, já morou junto, tá? Eu aviso muito, mas tem gente que tem coragem de perguntar de novo a mesma coisa. Vamos analisar. Vamos ver. Vamos ver se essa pessoa desistiu de você de vez. Como essa pessoa está em relação a você. Bom, iniciamos aqui com a carta da lua. O que é a carta da lua nos gemete? O que é que o oráculo da lua quer nos dizer? Essa relação de vocês aí, essa pessoa foi tirada de você através de magia. Houve manipulação espiritual, alguma coisa oculta que fez com que essa pessoa se separasse de você, se afastasse. E por isso que vocês não estão juntos. O que foi feito trouxe para a cabeça dessa pessoa uma indecisão. Por isso que essa pessoa se afastou de você, tá? Só que é um ser humano que está muito conectado. Uma pessoa que gosta de você, pensa demais em você, lembra demais de você, entendeu? Então, essa pessoa, ela não desistiu de você. Ela foi temporariamente retirada da sua vida por obra de magia, de feitiço, que alguém fez para você. Essa pessoa, uma pessoa que ela realmente, essa pessoa aqui, é uma pessoa que ela está pensando em tudo que aconteceu, tentando buscar explicações, por quê? Se vocês se gostam tanto, se vocês têm uma afinidade tão grande, por que não estão juntos? Por isso essa pessoa está usando a sabedoria, está isolada, está isolada ou isolado, refletindo na situação de vocês, para que ela possa se mover com segurança, tá? É uma pessoa que longe de você, você quer saber como ela está? Não está nada bem. Está levando a vida de uma forma totalmente errada, As coisas não estão dando certo, não está feliz, independente do que ela está fazendo ou como ela está fazendo, essa pessoa pensa demais em você e sente sim a sua falta. É um ser humano que está carregando o mundo nas costas, tá? Ela pensa, essa pessoa, se dependesse dela ou dele, ela largaria tudo para seguir em frente com você novamente. Só que é uma pessoa que precisa, sim, usar a sabedoria para fazer isso no momento certo, tá? A história de vocês não acabou totalmente, tá, pessoal? Ainda haverá uma segunda etapa aí. Ainda haverá um momento para vocês, tá? Esse ser humano tem sentimentos por você, são sentimentos reais. Mas, enquanto essa magia dourar, vai realmente atrapalhar vocês. Porque essa magia feita traz para essa pessoa uma certa imaturidade. Porque com essa imaturidade, ela não consegue, ela ou ele não consegue renovar as energias. Não consegue dar um passo para resolver isso, tá? E com isso veio essa finalização, houve essa destruição entre vocês. Tem gente aqui que namorava, tem gente que morava junto, tem gente que era casada. Ou casada, adapta-se a sua situação. E veio essa finalização do nada. Muita gente aconteceu do nada. Outras pessoas foram traídas ou traídos. Mas tudo isso foi obra aí de inveja, de olho grande, de magia. Por isso que vocês não estão juntos. Mas, se você souber esperar, haverá um recomeço. Demora um pouco. Porque como é uma manipulação espiritual, é necessário que você espere acabar ou faça alguma coisa para acabar com isso, tá? Claro que são várias energias. Para cada pessoa é uma situação um pouco diferente. Só que o contexto é o mesmo, tá, pessoal? Muda algumas coisinhas, tá? Essa pessoa gosta de você, está longe de você no momento. E veja essa pessoa pensando sim em você, pensando com carinho, com amor. Mas sem forças para tomar uma direção. Sem força para poder agir. Porque, de novo, vou repetir. Há uma manipulação espiritual que faz com que essa pessoa continue afastada de você, ou afastada, tá? Adapte a sua situação, mas, pessoal do número um, é isso que está acontecendo. Por isso que essa pessoa não está com você no momento, tá bom? Claro, gente, são várias energias. Por isso que eu fico falando sempre. Não combinou com você. Faça uma tiragem particular. Ou participe daquela promoção de cinco perguntas. Pelo menos para você ter a certeza se é para você ou não, tá? Gratidão a todos vocês. Coloque o seu nome, tá? Na corrente de oração. Hoje a corrente de oração é para a nossa mãe, Yansã. Deixe os seus pedidos para a Yansã. Coloque os seus pedidos. Escreva com atenção. Coloque nos comentários, ó. Eu aceito tudo o que o universo tem de bom para me dar. Eu permito que entre a energia do dinheiro, energia do amor, energia da felicidade. São três pilares, gente. Eu permito, eu recebo e eu aceito. Fala isso. Eu permito que o universo traga isso. Eu aceito que o universo traga isso. Eu recebo isso do universo. Porque você está vibrando a energia de aceitação, não de dependência. Quando você vibra a dependência, você vai ficar sempre dependendo. Quem sempre está precisando, quem sempre quer ter, nunca tem nada, entendeu? É assim que funciona. Tá bom? Lembrando da nossa promoção das cinco perguntas. São cinco perguntas que são respondidas via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? O WhatsApp está na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Lembrando a vocês da nossa promoção das três perguntas. Quem mandar uma mensagem escrita com as três perguntas que vão ser faladas nesse vídeo, vai ganhar cinco respostas. Tem que ter deixado comentário no canal, tá bom? E tem que estar inscrito no canal, simplesmente isso. Durante o vídeo eu vou falar três palavrinhas, é só anotar, tá? E está inscrito no canal, entendeu, pessoal? Tem gente que ganha, só que tem gente que nem entra em contato, né? Outros querem mandar mensagem duas horas da manhã, acham que eu tenho que responder duas horas da manhã. Por incrível que pareça. Ai, gente, é brincadeira, né? Opção dois, tá? Vamos aqui para o nosso diamante da cor roxa, pessoal. Canal Enigma Duriente. Quem está gostando do canal, deixe os comentários aí, por favor. Viva a Mãe Ansan, que a Mãe Ansan abençoe cada um que está vendo esse vídeo. Vamos ver com a Mãe Ansan aqui. Mentaliza essa pessoa, tá? Vamos ver se essa pessoa desistiu de você ou como ela está. Número um, não desistiu. Foi realmente feita uma situação para que essa pessoa se largasse. Para que vocês brigassem, para que vocês saíssem um do próximo ao outro. Tem muita gente ruim aí, gente. Tem muita gente que não pode ver ninguém feliz. Canal Enigma do Oriente. O Canal da Coruja. Deixe-me ver se dá para ver todas as cartinhas perfeitamente. Maravilhosamente dá para ver as cartas. Bom, pessoal. Vamos lá? Para você que escolheu aqui a opção dois. A minha amiga fala, Igor, não é diamante roxo. Não é um diamante. Eu estou vendo um diamante ou um diamante. Ela fala, quatro são roxos. Eu falo, pelo amor de Deus. Ai, ai. Vamos lá. Diamante roxo, merma. Diamante merma, entendeu? Para você que escolheu a opção dois, o diamante da cor roxa. Se essa pessoa desistiu de você, como essa pessoa está? Lembrando que a opção dois, cambada de Exu, é para quem já foi casado, já morou junto, mora junto, está junto. Entendeu? Preste atenção. A opção dois, começamos com a carta da sacerdotisa. O que é que quer dizer essa carta? Essa pessoa é uma pessoa que tem muita sabedoria e tem um sentimento profundo por você. Só que é um ser humano que tem dificuldade de se declarar. Ou seja, essa pessoa não desistiu de você. Até porque te admira demais. Desculpa, pessoal. Só que essa pessoa, ela está reflexiva, gente. Essa pessoa está pensando na vida para poder dar um passo maior com você. Independente se vocês estão juntos ou não, tem gente aqui que se afastou. Só que se afastou com o amor, se afastou apenas por um momento que não tem magia, não tem nada. Essa pessoa aqui, ela usou esse momento que aconteceu entre vocês para dar uma afastada, para pensar realmente o que quer, entendeu? E esse afastamento foi pela mente. Existe amor. Essa pessoa não esquece o passado. À medida que ela se afastou de você, ela ou ele, isso acabou reacendendo mais ainda o que ela ou ele sente por você. E vai chegar o momento que essa pessoa vai reparar essa situação. Vai deixar as coisas ruins para trás, as dificuldades. Vai superar tudo e vai voltar para você. Para a maioria das energias, haverá sim o retorno. Esse ser humano aqui vai querer consertar as coisas. Por quê? Para quem está separado, essa pessoa não te esquece de jeito nenhum. Ela acredita nos seus sentimentos e na possibilidade de vocês ainda ficarem juntos. Existe aqui uma energia de amor, energia de confiança, de felicidade. Essa pessoa ainda acredita que vai ter um relacionamento seguro com você e com estabilidade. Essa pessoa, quando pensa em você, pensa com amor, com vontade de estar juntos. A saudade é aquela saudade gostosa e que traz aquela conexão de sentimentos, sabe gente? Essa pessoa está prestes a tomar uma decisão para entrar firme na disputa, para ter você de novo ao lado dela ou ao lado dele. Essa pessoa está tomando coragem, está determinada, determinada a entrar aí em uma sintonia com você novamente. Essa pessoa vai corresponder o que você sente. Ela está prestes a tomar uma decisão para poder vir atrás de você e parar de carregar o mundo nas costas, porque essa pessoa não está bem nojo de você. O orgulho é muito grande e faz com que essa pessoa pareça ser uma pessoa durona, durão, mas não é, gente. Essa pessoa não consegue seguir em paz sem você. Você faz parte da vida dessa pessoa, você faz falta. É a falta que você faz que vai fazer com que essa pessoa se reaproxime de você, entendeu? Essa pessoa já planeja essa reaproximação. Igor, mas tem dois anos, três anos, cinco anos. Então, Exu, não é para você, desgraça. Paga uma consulta. Cada caso é um caso, são várias energias. Mas, Igor, eu também sou escrita. Tudo bem, filho, mas faz uma consulta para saber por que esse homem não voltou, moleque. Então, esses são os comentários que tenho, eu já falo logo. Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas, gente. Todo mundo sabe que Cavaleiros fala de quê? Preste atenção. A Carta do Cavaleiro fala de comunicação. Se aqui sai a Carta de Cavaleiro falando que esse Exu vai se comunicar com você, eu tenho que falar que ele vai se comunicar com você, Exu. Tem muitos sentimentos, vai vir uma notícia importante e vocês vão viver um bom momento. Momento apaixonado, momento gostoso ainda, Exu. Essa pessoa vai vir atrás de você. Mas, para que essa pessoa venha, você tem que mudar alguma coisa em você, Exu. Ninguém erra sozinho. Bota isso na tua mente. Às vezes, a gente culpa as pessoas, mas a gente não vê os nossos erros. Todo mundo tem um grau de erro. Então, muda alguma coisa em você, que você saiba que essa pessoa não gosta também, para você ficar atrativo. E essa pessoa vinha atrás de você, e vocês terem esse momento gostoso aí de integração, esse momento aí de tesão, esse momento de atração física. Porque vocês sentem tudo isso um pelo outro, entendeu? O que eu quero dizer, gente? Ama, perdoa, tira o ódio do coração, tira a raiva. Se positive, cambada de Exu. Quando você se positiva, quando você bota uma energia nova na sua vida, por mais que tenha feitiço, por mais que tenha qualquer coisa que possa atrapalhar o caminho de vocês, a energia positiva, ela tem o poder, sim, de mudar qualquer coisa. Tudo pode ser mudado. Basta você se positivar. Para que um sonho aconteça, você tem que acreditar. Se nem você acredita no sonho, como é que isso vai se realizar? Então, para que um sonho aconteça, depende de você. Entendeu? Primeira palavra premiada é cinza. Então, gente, quando você acredita, você tem. Entendeu? Essa pessoa vai te procurar. Não foi magia, não houve nada aqui. Houve, sim, um tempo para que essa pessoa pudesse recarregar a energia e ver o que é melhor para ela. É normal o ser humano buscar coisas melhores para si. Entendeu? A falta que essa pessoa está sentindo de você é o suficiente para essa pessoa regressar para os seus caminhos. Então, deixa o like nesse vídeo, compartilha, se inscreve nesse botão aí, Exu, para você já começar a positivar a sua vida agora. Coloque nos comentários. Eu aceito o amor do fulano. Interaja, receba o que a Mãe Ação traz para você. Opção número dois, já. Opção número dois. Receba o que está sendo ofertado. Agradeça a espiritualidade. Olha para o céu. Agradeça a sua saúde. Agradeça o dia que você está tendo. Agradeça a noite que você está tendo. E se sua vida não mudar, eu mudo de novo. Aprenda a agradecer mais, ao invés de reclamar. Canal Enigma do Oriente. O canal do cigano Igor. O meu cigano, na verdade, é o Iago, tá? Só que, como já tem, eu não posso falar do meu cigano. Senão, parece que eu estou acompanhando outro canal. Apesar do Iago ser meu amigo. Mas que todo o povo cigano esteja nessa mesa. Abençoando todos vocês que estão vendo esse vídeo. Vamos para o diamante da cor vermelha, pessoal. Segue a gente no Instagram, Enigma do Oriente. Segue a gente em todas as redes sociais, tá? Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. O seu like é muito importante. Já falei a primeira palavra premiada. A primeira pessoa que me mandar uma mensagem no WhatsApp vai ganhar cinco respostas. Só mandar as três palavras e tem que estar inscrito no canal. Aí teve um rapaz aí que ganhou. Aí mandou a mensagem. Fui ver. O cara não curte. Não está inscrito no canal. E acha que eu tenho que dar alguma coisa. Ora, as bolas. Sai fora, rapaz. Canal Enigma do Oriente. Diamante. Da cor vermelha. Essa pessoa, gente. Essa pessoa. Saiu da sua vida de vez. Te esqueceu. Como essa pessoa está? Vamos ver? Vamos ver como essa pessoa está. Lembrando que a opção três são para pessoas que nunca tiveram nada. Estão conhecendo alguém. Estavam conhecendo alguém. Ou já conhecem alguém. E você quer saber. se essa pessoa vai regressar e ir para a sua vida. Vai voltar. Se acabou de vez. Se esse afastamento foi definitivo. Adapte a sua situação. Vamos saber como essa pessoa está em relação a você. Canal Enigma do Oriente. Diamante vermelho. Opção três. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Bem explicadinho também. Vamos ver se essa pessoa perdeu o interesse em você. Vamos ver? Começamos. Iniciamos a nossa tiragem com... Deixa eu beber minha água. Iniciamos com a carta dos amantes. A carta dos amantes já nos remete. O oráculo dos amantes já nos remete. Que essa pessoa não desistiu de você. Essa pessoa aqui é uma pessoa insegura, tá? Ela tem sim uma insegurança. E está pensando com calma. Com clareza. Vai sim regressar o contato com você. Vai voltar a falar com você. De uma forma menos afoita. Porque essa pessoa não quer te assustar. Essa pessoa tem muito tesão em você. Tem muito desejo. Só que a pessoa não quer, entendeu? Aparecer que só quer isso com você. Por isso que essa pessoa está devagarzinho, devagarzinho. Tem sentimentos. Tem a pretensão, sim, de voltar. Tem aquelas conversas com você. Essa pessoa aqui te acha uma pessoa maravilhosa, especial. Dedicada, dedicada. Atenciosa, atencioso. E essa pessoa, futuramente, pode ser o seu novo amor, se assim você quiser. Essa pessoa é uma pessoa que, para quem se afastou um pouquinho, essa pessoa, ela está evitando conflito. Ela está querendo tomar uma decisão para poder ficar com você de vez, entendeu? Vai fazer uma escolha. Para algumas pessoas, essa pessoa tem alguém ou é você que tem alguém. Por isso, essa pessoa está agindo bem devagarzinho, não é falta de interesse, não desistiu de você. Apenas vai tomar uma decisão para saber o que é melhor. Na verdade, essa pessoa já tem até um apego por você. Essa pessoa é uma pessoa que, ela fica, ela não te esquece de jeito nenhum. Fica pensando em você, pensando qual o melhor momento para poder agir, para tomar algum tipo de decisão. Essa pessoa está com boas intenções, sim. Quer ficar com você, só que precisa resolver alguma situação aí. Pode ser uma outra pessoa, pode ser uma mudança, pode ser várias situações. São várias energias. Palavra premiada, azul, tá, pessoal? Já falei duas palavras premiadas. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem muito desejo por você, tem um sentimento verdadeiro já. E essa pessoa, ela quer agir com verdade com você. Então, essa pessoa dê uma afastadinha porque vai esperar o melhor momento para se aproximar. Não desistiu de você. Tem muito desejo aqui. Essa pessoa vai criar uma possibilidade para vocês voltarem a interagir. Essa pessoa acredita que está no caminho certo. Repito, muitos de vocês podem ter alguém ou essa pessoa que tem alguém. Então, essa situação tem que ser resolvida para que essa pessoa possa tomar algum tipo de decisão e destravar essa situação aí. Não é falta de interesse. Essa pessoa está procurando saber como você está. Essa pessoa tem sim outras opções além de você, porém, essa pessoa pode ser casada, pode ter alguém, tá? E por isso, dê uma afastadinha, mas a pessoa não tira você da mente. E essa pessoa vai fazer uma escolha aí para ter você, tá? Para ter você aqui do número 3, essa pessoa vai fazer uma escolha. Alguém essa pessoa tem, ou é você que tem. Por isso que vocês não estão juntos ainda. Ah, Igor, mas ele ou ela se separou. Sim, então não esqueceu ainda. Essa pessoa está resolvendo essa situação para poder dar um passo maior com você. Não é falta de interesse. Aqui é claro que vocês ainda vão sair e vão ficar juntos, tá? Essa pessoa vai se reaproximar aí, para quem deu uma afastadinha. Para quem não deu uma afastadinha, essa pessoa aí está junto com você. Ela está um pouquinho diferente porque precisa tomar uma decisão. Mas essa decisão amanhã só fala que vai ser tomada, tá? Basta você se positivar que você vai ser escolhida ou você vai ser o escolhido. Aqui está muito claro que essa história aqui não acabou, tá? Se gostou, deixe o like, ative o sininho, se inscreva no canal, Cambara de Chur. Essa foi a opção do nosso querido diamante da cor vermelha. Ou Quatzon, da cor vermelha. Quatzon. É canal Enigma do Oriente, pessoal. É o canal da coruja. Estou virado na paz, estou virado no anjinho, entendeu? Meu lado luciferiano está lá quietinho, hoje eu estou no lado cigano aqui. Quero mandar um alô para a Queiza, salve Maria Mulambo. Mandar um alô para a Cíntia Beatriz do Paraná, empresária. Mandar um alô para todo mundo que está vendo esse vídeo. Gratidão total a todos vocês que acompanham a gente, estão sempre com a gente. Já falei as duas palavras premiadas. Vamos ver aqui a opção 4. Se essa pessoa desistiu de você, como essa pessoa está. Lembrando, Cambada de Chur, a opção número 4 também são para pessoas que nunca tiveram relacionamento sério com essa pessoa. É alguém que você está conhecendo, alguém que você conhece, adapte a sua situação. E você quer saber se essa pessoa desistiu de você, se não desistiu, mentaliza a pessoa, traz energia desse ser humano para cá. Lembrando a vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Promoção das 3 perguntinhas, você anota as 3 palavras-chave que eu vou falar aqui no vídeo. Quem me mandar as primeiras 3 palavras no WhatsApp, tiver inscrito no canal, ter deixado o comentário vai ganhar 5 respostas. Quero mandar alô para minha amiga Bruxa, salve Bruxa. A minha amiga Bruna do Dom Cigano, gratidão total por vocês estarem aqui comigo também. Alô, Bruxa, aquele abraço. Olá, meus amores! Vamos que vamos. Opção 4. Opção 4 aqui. Desculpa aí, vamos lá. Eita, essa gripe que não me deixa. Opção 4 é o diamante dourado. Diamante dourado, salve o povo cigano, salve minha mãe. Se essa pessoa desistiu de você. Pessoal, esse ser humano não desistiu de você. É uma pessoa que está longe de você sim nesse momento. Quero mandar alô para a Fabiana, tá? Fabiana lá de São Paulo. Fabiana, Fabi, aquele beijo, gratidão por tudo. Fabiana, grande, luciferiana. Um beijo no coração. Quero mandar alô. Quero mandar alô não. É, vamos lá. Opção número 4 aqui. Começamos com a carta 8 de Paus. 8 de Paus fala que haverá uma movimentação dessa pessoa em relação a você demonstrando desejo sexual. Essa pessoa não desistiu de você. Vai querer sair com você novamente. Já pensa em fazer isso, tá? Isso porque também você está manipulando algum tipo de energia, né, Exu? Você está querendo esse homem, essa mulher aí. Você vai ter. Vocês têm sim uma ligação de outras vidas. Só que não vai ficar só no sexo, tá? Eu vejo aí possibilidades de virar um relacionamento sério. Eu vejo você tendo a concretização familiar. Eu vejo estabilidade chegando. E chance dessa pessoa ser o seu novo amor. Aqui, gente, tem chance de noivado, de casamento, de estabilidade familiar. Ou seja, essa pessoa que você pensou, que você deseja ir, vocês podem sim formar uma família, tá? Aqui está muito claro isso, tá? É muito benéfico que vocês possam ter sim uma família, você e esse ser humano aqui. Aqui eu falo pra você. Essa pessoa gosta de você e logo vocês vão ter a oportunidade de estar juntos, tá? Isso aí é um fato que vai acontecer aí em poucos dias. Aqui vai ser muito rápido aqui. Então essa pessoa, você já tem a resposta que essa pessoa não desistiu de você. É uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento. Essa pessoa está na fase de amadurecimento na área amorosa. Haverá sim essa reconciliação. Vocês vão voltar a conversar, vão voltar a sair. É uma oportunidade que vai voltar a acontecer. Aguarde que essa oportunidade voltará. Esse ser humano é uma pessoa que está estudando o relacionamento de vocês ou estudando a forma de ter um relacionamento com você. Essa pessoa vai se dedicar pra superar qualquer tipo de obstáculo que possa estar atrapalhando vocês. Vai usar a sabedoria, vai agir com calma pra ter essa estabilidade com vocês e vocês terem esse relacionamento. Ou seja, aqui essa pessoa gosta de você. Se você estava conhecendo alguém, estava saindo de uma área, essa pessoa se afastou. Essa tiragem é pra você. Essa tiragem também é pra você que já tem uma amizade com essa pessoa. E achou que essa pessoa não está interessada em você. Essa pessoa está interessada. E logo vocês vão ficar juntos. Terceira palavra premiada, rosa. Então, esse ser humano vai ficar com você sim. Canal Enigma do Oriente. Compartilha esse vídeo, Cambara de Exu. Deixe o seu like, ative o sininho. Se inscreva. Olha a minha coruja. E se você gostou, gente, tem uma opção aí no YouTube. Onde você fala aí que gostou e pimba. E o canal cresce. E você começa a ter nossa live. E tudo dá certo. Gratidão total. Que amanhã se abençoe todos vocês. Quero mandar alô pra todo o povo de Portugal que participe em peso do canal. Mandar um abraço pro pessoal da Bahia. Recife, Maranhão. Florianópolis. Deixe o seu nome no comentário para no próximo vídeo você ser lembrada também. Lembrado. Coloque o seu nome aí. Vamos fazer uma corrente agora. Coloque o seu nome. Todas as pessoas que colocaram o nome nos comentários. Eu vou escolher uma pra dar cinco respostas. Tá bom? Só que vai ter que gravar um vídeo pra provar que aqui tem café no bule. Aqui a gente dá mesmo promoção. A gente ajuda. Porque esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Um beijo. Um beijo combate. Um beijo combate. Um beijo combate. Um beijo combate. Obrigado.